O nosso estudo, ao nível da docência e investigação em tempos de ensino remoto de emergência, trouxe resultados diversos e foram muitas expectativas que não foram cumpridas. Os ecossistemas de aprendizagem, que anteriormente já eram complexos, tornaram-se ainda mais difíceis de gerir devido aos múltiplos fatores, nomeadamente a natureza pessoal e contextual. A subida transição para o ensino remoto de emergência trouxe vários constrangimentos. Nós podemos apontar, por exemplo, a falta de equipamento, a falta de espaço em casa, a falta de familiaridade com algumas ferramentas que o ensino remoto de emergência usou, entretanto, para ser concretizado e também, muitas vezes, a diluição entre o espaço privado e o espaço público. Por exemplo, cerca de 80% das pessoas da nossa amostra não tinham tido experiência anterior com o ensino remoto de emergência e cerca de 40% disseram que tiveram de adquirir materiais de escritório, equipamento tecnológico, o que representou uma sobrecarga enorme, mesmo em termos financeiros para as famílias. Na nossa amostra, cerca de 94% das pessoas reportaram que fizeram alterações nas estratégias pedagógicas para o ensino remoto de emergência. Depois, cerca de um terço referiu que teve algumas dificuldades nas questões de avaliação por meios virtuais e ainda cerca de 20% referiu que teve de suspender as aulas práticas. Pelo facto destas gerações mais jovens serem consideradas nativas digitais, houve a convicção, desde o início, na transição para o ensino remoto de emergência, que os jovens e as jovens universitárias tenderiam a lidar facilmente com as adaptações impostas. A concordância com essa afirmação foi menor nas mulheres do que nos homens. Houve diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, sendo que os homens, docentes, mostraram-se mais propensos a acreditar que as novas tecnologias e o ensino remoto de emergência teriam efeitos mais positivos do que as mulheres. Além disso, as mulheres tenderam a valorizar como muito mais importante, para lidar com os desafios impostos pelo ensino remoto de emergência, o apoio que receberam dos colegas. Isso não foi tão evidente por parte dos homens docentes. Gostaríamos ainda de destacar que houve uma maior concordância por parte das mulheres docentes, em cooperação com os homens docentes, com a afirmação de que a pandemia veio agravar as desigualdades já existentes e que não são explicadas por fatores socioeconómicos. Os resultados do nosso estudo evidenciam a enorme dedicação e esforço que foram dedicados pelos docentes e pelas docentes do ensino superior em Portugal para enfrentarem os desafios impostos pelo ensino remoto de emergência. Desde a aquisição de equipamentos, à frequência de ações de formação, ao esbatimento entre os limites do espaço público e privado para responder às necessidades dos e das estudantes, até a toda uma rede de apoio informal que foi criado para responder às necessidades que foram surgindo. Tudo isto evidencia a enorme dedicação dos e das docentes do ensino superior em Portugal a exercerem a sua profissão da melhor forma, apesar das limitações impostas pela pandemia, para não deixarem nenhum estudante nem nenhuma estudante para trás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto